A nossa próxima convidada lançou recentemente o seu primeiro livro Pai, porquê que as vacas não usam ténis? Vamos falar com a Carolina Pereira. Olá, Carol! Bem-vinda. Tudo bem? Olha, já cá tinhas estado a falar sobre tudo aquilo que tu fazes, porque eu fico sempre impressionada com a quantidade de coisas que tu fazes. Mas para situar o pessoal lá em casa, tu estudas, és surfista, tu escreves, o que é que tu não fazes? Conta-me lá. Não cozinho. Não cozinho. Não cozinho, não. Então, eu neste momento escrevo, no jornalismo, pronto, vou fazendo assim umas crónicas e faço surf, os treinos, e estudo. És uma amiga normal que gosto de fazer muito, é mais ou menos isto. Olha, há quanto tempo é que tu começaste a fazer surf? Relembra-nos lá. Há, aos 13 anos, sim. Agora é fazer as contas. Já és mega pro, ou não? Não, não. Mas entras em competições? Sim, sim, sim. Tento entrar. Quero ver se para o ano internacional, mas agora ainda é só os circuitos. Mas estás-te a sair bem? Dentro do que fiz, sim. Falta passar ao nível a seguir. Olha, este gosto pela escrita vem de quando? Quando é que tu descobriste que gostavas mesmo de passar tempo a escrever? A escrever. Aí, bem, acho que foi desde sempre. Acho que desde pequenina que me lembro de participar naqueles concursos da escola. Sim. E a partir daí comecei a escrever algumas revistas, a enviar, pronto, e gostavam e publicavam. O que veio a dar-me mais motivação de ver as coisas publicadas. E isso veio e pronto, agarrou, não é? Como é que tu uniste estas duas paixões de escrever e ter o surf como pano de fundo? Porque tu não escreves só sobre surf. Não. Tens cenas de pensamentos teus e outras coisas, mas está sempre lá um cheirinho de um surf, uma onda, um mar, uma cena que vai acontecer. Como é que tu decidiste juntar estas duas paixões? Isso, acho que foi natural. É natural. Eu escrevo sobre aquilo que gosto, lá está, coisas que penso. Sei lá, acho que quem me conhece mais superficialmente não me imagina a escrever o que escrevo. Mas quem me conhece bem vê que aquilo, pronto, sou eu. Exato, naturalmente. Exato. E relacionar isso com o surf é inevitável. O surf, para mim, é uma inspiração para tudo o que faço. Seja para escrever, mesmo em relação a amigos, algum... Não sei, é para tudo o que faço, o surf está lá. Está presente. E por isso, acho que surge naturalmente. Então, fala-me deste livro. Pai, porquê que as vacas não usam ténis? Diz-me, por favor, se tu perguntaste isto alguma vez ao teu pai. Perguntei. Ah, que bom. É daí que vai andar. É daí que vem, exatamente. Pronto, o título é tentar que... Pronto, o título é assim mais juvenil e eu acho que não faz parte da minha personalidade por uma coisa muito séria, sei lá, tipo o Planalto, não sei o quê, se eu não sou assim. E se o livro acho que não é uma coisa pesada. Por isso, é juntar o útil ao agradável e tem a palavra pai, que o meu pai é professor português e é assim o grande mestre de todas as crónicas passam por ele antes de saírem para algum lado. A correcção ou à revisão. Ou à revisão e então é juntar o útil ao agradável. Acho que para o primeiro título tinha de ser uma coisa assim de género. Fica mesmo no ouvido e fica tanto no ouvido que nós pegámos no título do teu livro para fazer o tema de hoje porque às vezes há assim perguntas que nos surgem. Lembras-te da resposta que o teu pai te deu ou não? Ele só me contou, disse que mandou-me uma gargalhada e que seguiu o caminho. Ainda, a gente já fala sobre isso, esquece lá isso agora um bocado. Olha, mas isto então é uma colheita de várias crónicas que foste escrevendo para várias revistas. Para onde é que estás a escrever agora? Onde é que te podemos encontrar? Então, agora estou a começar uma coisa minha. Ok, não achá, porque ela não consegue dar arquiteto. Já escrevi para vários sítios e depois deixei de escrever e decidi criar uma coisa minha que se chama ou vai chamar o X, que é do Waves & Dexterity, que ainda não dá para verem porque ainda não foi publicado. Mas vai ser um blog? É um site, é um site de notícias de surf, mas que tenta responder algumas coisas que nós achamos que os outros têm de mal. Nós tentamos que aquilo tenha de bom. É uma imagem muito limpa, tentamos que as notícias sejam como deve ser, tem uma parte para as crónicas também, vai ter entrevistas, pronto. Tu tens sempre um olhar positivo ou uma energia, pelo menos à tua volta, sempre um bocado positiva, tentas sempre ver positivo nas coisas. E isso também está sempre presente nos teus projetos. Sim, acho que sim. Acho que sim. Ela pelo menos nos anos 70. Olha, tu tens ganho vários prémios por teres escrito, eu tenho aqui alguns, jornalista revelação em 2012, o Rip Curl, New Writer. Já ganhaste um prémio em empreendedorismo. Isto é também um incentivo de que... É. Aquela certeza, eu estou a fazer isto bem, pelo menos isto... Vai lá. Alguém está a gostar. Alguém está a gostar. Não, é, aliás, é curioso que são, achado outra vez que tinha dito que são amigos meus, às vezes até que mandam as minhas coisas para lá, não sou eu por iniciativa própria que ando à procura disso. Mas, pá, pronto, tenho bons amigos e é bom que, sei lá, mesmo os feedbacks do livro têm sido bons e, sei lá, eu escrevo e é claro que eu a ler gosto, mas as outras pessoas gostaram e até pessoas que não costumavam ler, mandaram mensagens a dizer que gostaram ou assim... Isso é o maior incentivo. Exatamente. Olha, Carolina, eu passava o resto da tarde a falar contigo, mas não posso. Não dá. Queria só saber porquê que dedicaste este primeiro livro ao teu treinador, ao teu primeiro treinador de surf. Pronto, o meu primeiro treinador de surf foi quem me, lá está, agarrou-me pelo surf e acho que se deve muito a ele esta maneira de como eu vejo o surf. Não é para mim surfar, não é só surfar, é uma corrente para ligar tudo o que faço. E ele foi quem me puxou, foi como um segundo pai para mim e por isso acho que a maior honra que lhe podia dar, sei lá, que não é grande coisa, entre aspas, mas... Então não é, dedicaste-lhe o livro? Exato, se não é o que há, é o mínimo, pronto, para mim é o mínimo. Olha, dou-te os parabéns, Carolina, porque eu sigo-te no Facebook e passem no Facebook, façam-me like, esta vida é um espetáculo. Eu dou-te os parabéns porque tu consegues fazer de tudo um pouco, tu... Tanto estás como voluntária a limpar praias, como no surf, como de repente escreves um livro, como já estás a ganhar um prémio, dou-te mesmo os parabéns, acho que és uma vida, uma vida altamente mesmo. Ponha os olhos nesta medida, é um grande exemplo, a grande Carolina Pereira, nós temos exemplares neste livro para vos oferecer, ela foi muito fixe e trouxe alguns para vocês se habilitarem a ganhar, passem na nossa página do Facebook no final do programa, Carolina, sempre um prazer. Obrigada. Um beijinho. João Paulo, novidades.